É assim, não é? Esta semana, um Central Stars e a Ibis tem mais um passatempo para ti. Temos três vouchers de duas noites para te oferecer para uma ou duas pessoas com pequeno almoço-buffet. O desafio desta semana é diferente. A Ibis quis provar com a sua cama, a sua cama, sweet bed, que é possível dormir confortavelmente em qualquer lugar. E desafiou um aventureiro a dormir no cume da montanha do diabo na Amazónia. Um sítio perfeitamente normal para se dormir. Podes acompanhar esta aventura no site www.ibis-expedition.com Aproveita para te inspirares, porque o desafio que temos para ti é parecido. Queremos que nos envieses uma foto contigo a dormir no local mais divulgar e mais original que te lembrares. Puxa pela imaginação e surpreende-nos. Envia-nos as fotos e os teus dados pessoais e contactos por e-mail para ccoepassatempos.gmail.com O CCO Stars e a Ibis vão escolher as três melhores fotografias, as mais criativas. Por isso, fiquem atentos. Para mais informação, consultem o nosso Facebook. Estou a ordenhar uma vaquinha. Estou a ordenhar uma vaquinha. Não queiram ver as piadas do Faquita. Ainda bem que não há micros daquele lado. Pessoal, participem neste passatempo. Eu acho que é uma cena muito gíria. Estou curioso para ver este gajo a dormir no cume da montanha. Viste a fotografia? A fotografia é incrível. Mas pessoal, puxem pela cabeça. Pode ser vocês a dormir no telhado, debaixo do carro da avó. Pode ser dentro de uma tenda em cima da piscina. O que vocês quiserem. Puxem pela cabeça. Ok? Sejam criativos. Olha, vou dar-me um exemplo de criatividade. Isto é criatividade e claramente não era álcool. Um amigo meu deixou a porta na passagem de ano. Noite de passagem de ano, de 31 para 1. Trancou a porta de casa, ficou com a chave lá dentro. E ia a subir pela varanda. Estava a tentar. A subir para cima. Sempre para cima. E demorámos horas nesse processo, porque estava toda a gente passada. Mas ele trancou a porta de casa e depois quis subir à varanda. Não, trancou a porta, fechou a porta e deixou a chave dentro de casa. Ah, ok. Depois fomos sair. Não, deixa tarde, depois eu resolvi isso. Depois que quando chegámos a casa, tipo já a boa da tarde, é que ele se lembrou disso. Então subiu para cima de uma carrinha, começou a tentar subir e atrameceu em cima de uma Ford Trânsito. E tu dormiste aonde? Não, eu dormi em casa de outra pessoa, não ia dormir em casa dele. Mas ele estava assim. Tu está? Ele dormiu de Ford Trânsito. Reparem que a minha expressão durante as histórias do João não muda. É sempre? É sempre assim.